Quais são as maneiras que a gente tem para representar a realidade? E quais são as estratégias que os cineastas usam para contar as histórias? Nesse episódio, a gente vai falar sobre os modos documentais. Antes de começar a fazer um filme, é importante a gente entender que filme a gente está fazendo. E para isso, a gente precisa entender quais estratégias a gente vai usar para construir essa história, para contar essa história. Existem muitas maneiras de você contar a mesma história, muitas técnicas, muitas abordagens. É importante a gente conhecer essas técnicas e essas abordagens para entender qual filme a gente quer fazer. Hoje, a gente vai falar sobre um livro chamado Representando a Realidade, que aqui no Brasil tem o infame nome de Introdução ao Documentário. Eu acho que Representing in Reality é muito mais sexy. E é desse cara chamado Bill Nichols. O Bill Nichols, no início dos anos 90, ele fez uma coisa que é muito simples, mas que é muito interessante para quem pensa documentário, que é determinar os modos documentais. Uma vez que a gente entenda isso, a gente consegue perceber melhor como esses filmes são construídos, quais são as estratégias utilizadas. Isso é legal não só para quem faz, mas para quem assiste documentário. O Bill Nichols dividiu o universo do documentário em quatro modos. O modo expositivo, o modo observacional, o modo interativo e o modo reflexivo. É claro que esses nomes já são bem direto ao ponto, já dá para tentar entender, mas eu vou tentar dissecar um pouco o que cada um desses significa. O primeiro modo é o modo expositivo. O modo expositivo é um modo reconhecido como documentário clássico. É aquele onde você tem personagens contando histórias, ou quando você tem um voiceover, que é aquela voz de Deus, que você não sabe quem é e está te contando uma verdade. O modo expositivo tem um formato de argumento. Ele tem um formato de ter uma tese. É um filme de tese que quer te contar uma história, te convencer daquela história, de alguma forma. É o formato de cinema documental que mais se aproxima da reportagem. São os documentários jornalísticos, vamos dizer assim, onde você está mais ou menos em busca da verdade, mas que é uma verdade subjetiva, porque é a verdade de quem está contando aquela história. Mas, por outro lado, é a técnica mais usada em documentário que a gente vê o tempo todo no Netflix está lotado. 99% dos filmes que estão no Netflix, eles usam basicamente o modo expositivo. Então, quando você vê aqueles filmes com muitas entrevistas, entrevistas entrelaçadas para te contar uma história, como a gente falou nos roteiros, que fica jogando a história para um lado, a história para o outro, esse é o modo expositivo. É o modo que está te contando de maneira objetiva, através de evidências, ou pelo menos as evidências encontradas pelo cineasta, para te contar aquela história. O segundo modo é o modo observacional. O modo observacional é aquele que pretende não interferir na história, ele está ali só para documentar, ele é um observador, como o nome diz. Ele tenta ser invisível, ou pelo menos o mais invisível possível. O modo observacional ficou muito conhecido na década de 60, com o cinema direto. Depois a gente vai ver isso na aula de história do documentário. A gente tem exemplos clássicos nos anos 60, como todo o trabalho dos irmãos Maisel, por exemplo, ou o trabalho da produtora Drill Associates, do Robert Drill. Eles conseguiram ali, por uma série de evoluções tecnológicas, acompanhar cenas, acompanhar pessoas, acompanhar a história, apenas observando elas, tentando interferir o mínimo possível, tentando deixar para o espectador conseguir interpretar aquelas imagens, conseguir interpretar o que aquelas imagens dizem para o espectador, sem interferir nelas. É claro que ele está interferindo o tempo todo, uma vez que ele está editando, até o próprio posicionamento de câmera. Mas aquilo ali, o chamado cinema direto, é o cinema que mais se aproxima do que Ziga Vertov falava da mosca na parede, de você ser invisível e deixar o mundo acontecer à sua frente. Como está indo, Ravi? Você gostou do livro? Excelente! As bibliotecas sempre foram esse adjunto para o sistema de educação na cidade. Frederic Wiseman, por exemplo, que é um mestre no cinema direto de fazer filmes principalmente sobre instituições e passar um tempão em algum lugar, seja numa academia de boxe, seja no balé de Paris, seja numa escola de ensino médio, e simplesmente roubar as cenas, as imagens que estão acontecendo ali para contar uma história, sem interferir nelas. Aqui no Brasil, nos últimos anos, a Maria Augusta Ramos é um ótimo exemplo de como se fazer cinema direto e como usar o modo observacional. Em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, em homenagem ao povo trabalhador que hoje está nas ruas resistindo contra o golpe. Contra aqueles que se utilizam da educação para adotrinar e assadear nossas crianças. O terceiro modo é o modo interativo. É justamente quando o cineasta interage com a história. Ele participa dela, ele está no meio dela. O primeiro filme que começou a usar essa estratégia foi Crônicas de um Verão, do Jean Russo. Jean Russo pode dizer que é o pai do cinema interativo. ele forjou no Crônicas de um Verão o termo chamado cinema verité. Esse termo já era utilizado junto com o cinema direto, mas eles são bem diferentes. Existe alguma confusão entre os dois, mas o cinema verité francês, que está ali junto com a novela Vague, ele trabalha a ideia do cineasta interagindo totalmente na história. Se você assistir Crônicas de um Verão, por exemplo, o filme já começa com Jean Russo e Edgar Morin discutindo sobre como eles vão contar aquela história. Como vai ser aquilo? Um exemplo muito bom aqui no Brasil é o cinema do Eduardo Coutinho, que usa bastante esse confronto com a história, com os personagens, fazendo uma interação com a história que está sendo contada. Não registrar esse meu protesto, essa minha veemência, essa verdade que falta a capacidade intelectual expressiva do coração de minha mãe. Eu registro tudo o que os membros da família quiserem falar. Estão livres para falar. Mas eu quero que o filme resiste esse nosso repúdio a quaisquer sistemas de governo. Estará registrado, te garanto. E o quarto modo é o modo reflexivo, que o próprio nome também já diz. É quando o cineasta se põe a trabalhar muito mais a poesia, trabalhar o subjetivo, deixar o espectador entrar naquele espaço onírico. É com aqueles filmes que têm uma cara mais de sonho. Você está buscando mais o sonho do que a realidade. O grande expoente do cinema reflexivo é o Chris Marquer. Você pode botar aí no Google qualquer filme dele e você vai ter esse tipo de sensação, onde você está muito próximo da poesia, da reflexão. Aqui no Brasil, um bom representante do modo reflexivo é o João Moreira Salles. O último filme dele, no intenso, agora, é um belo exercício de cinema reflexivo e poético. O encontro de minha mãe com a China é uma sucessão de surpresas. Ficou tocada com o que viu. Esses são os quatro modos determinados pelo Bill Nichols. Claro que eu falei de uma forma bastante superficial. Seria legal você ler o filme introdução ao documentário para você entender melhor quais são as especificidades de cada um. Mas o legal, a partir de agora, é você tentar assistir os filmes e descobrir qual modo está sendo usado, quais são as estratégias do cineasta para contar aquela história ou aquela parte da história. Eu, particularmente, apesar de gostar de filmes estritamente de cinema direto ou estritamente de cinema VLT, eu acho que essas ferramentas são mais poderosas quando elas são empregadas juntas. Eu acho que é muito divertido quando você consegue fazer um filme e usar todos os modos documentais combinados. Eu acho que esse é o poder do documentário. Você conseguir misturar essas fórmulas e não ficar preso a uma fórmula só. Eu sinto que a grande maioria dos filmes que a gente vê no circuito comercial de documentário, seja nas plataformas de streaming ou mesmo na televisão, estão muito ligados ao modo expositivo. Que é uma ferramenta super importante e ágil de se fazer as coisas e objetiva. Mas ela não é a única. E quando você consegue combinar esses formatos, eu acho que é quando você consegue fazer um filme mais criativo, com mais repertório e melhor para quem está assistindo. Então aqui fica uma sugestão de exercício. Pensa nos documentários que você gosta e tenta entender quais foram as estratégias usadas para fazer aquele filme. Quais foram os modos que cada cineasta usou em cada parte de cada filme. Acho que é uma boa maneira de começar a entender os modos documentais. O que está lá embaixo? O que está ali antes? Tchau, tchau.